Eu vou ensinar hoje aqui como filmar usando a câmera macro aqui do celular M53 Só lembrando que a maioria do celular vem com a câmera macro ultimamente, porém Alguns não possibilitam a filmagem Eu estou filmando aqui essas flores 11 horas Agora eu estou filmando normal E aí vou mostrar como fazer para ter as imagens mais aproximadas Delas De uma forma simples Duas formas eu vou deixar para vocês Então vamos lá, vamos ver como funciona Bom pessoal, estamos aqui Vamos para o vídeo E aí a gente vai procurar isso E aqui tem a macro Só que a gente pode ver que não tem a opção de filmar Apenas a opção de tirar fotos Porém tem um truque que você vai ter no seu celular Pode ter no seu celular mesmo Você vai vir aqui no menu aqui na parte de cima E vai procurar aqui gravar tela A maioria dos celulares vem já com essa possibilidade aqui de gravar tela Clica nele E aí você pode escolher o microfone aqui Interno Ou mídia Ou nenhum E fazer a sua filmagem Vou deixar nenhum aqui Que eu já estou usando outro aplicativo para gravar também Vou mostrar qual que é E você clica em iniciar E aí ele vai começar a gravar a sua tela O celular vai te dar umas orientações ali Para aproximar a câmera de 3 a 5 centímetros do objeto E aí você vai aproximar a sua câmera E no caso estou aproximando dessa flor Dessas plantas Vocês podem ver que eu consigo ter uma imagem Bem mais aproximada Das estruturas da planta Olha só a estrutura dessa flor aqui Consigo ter uma visão bem mais legal Bem mais interessante Da parte mais micro A câmera é macro porque ela vai ampliar Ela vai ampliar essas estruturas de objetos pequenos Essa câmera desse celular que eu estou usando aqui Que é um M53 5G da Samsung Ela tem só 2 megapixels de resolução apenas Porém Mesmo com esses 2 megapixels Ele entrega aí uma resolução macro Nessa câmera macro Muito legal, muito boa Aqui no canto apareceu ali o outro aplicativo Que eu estou usando para gravar a tela também Que é o X-Record Eu já tenho vídeo no canal mostrando como gravar a aula Ele também pode ser utilizado aí para gravar Se o seu celular não tem essa possibilidade de fazer a gravação direto aí no menu superior Da tela pelo próprio Android Porém os celulares mais recentes do Android Tem essa função aqui em cima De gravar a tela Eu estou gravando já com ele aqui no caso Beleza? Então é muito boa a estratégia Vale super a pena Recomendo muito que vocês Utilizem para fazer essas filmagens de insetos, de animais Eu sou biólogo, professor Então eu tenho canal Eu gosto muito de filmar aranhas, formigas E eu tenho utilizado a macro bastante Para filmar pequenas estruturas De animais aí da natureza Bom pessoal, vamos ficando por aqui com a dica Espero que vocês tenham gostado Coloca nos comentários se vocês já sabiam dessa dica De como filmar utilizando aí Essa propriedade de gravador de tela Do próprio Android e do X-Record Deixem aí seus comentários Compartilhem com seus amigos E um forte abraço E até o próximo vídeo aqui no canal Biologia Legal Confira aí mais alguns momentos de gravação Usando a macro Aqui no caso estou filmando o Likens Que inclusive vai ter vídeo novo no canal aí Com curiosidade sobre Likens Então confira aí na íntegra Tchau, tchau Se inscreve pessoal Não se esqueça de se inscrever De compartilhar De deixar seu like E também de comentar Comenta aí se você já tinha Ou se você já conhecia Essa função De como fazer Usando essa função E filmar usando com a sua câmera macro Coloca aí também qual celular Que você tem Se você tem um celular Que já possibilita A filmagem com a macro Coloca aí qual que é a marca E se possibilita Beleza? Então Vamos interagir aí Tchau, tchau Forte abraço Continua vendo as imagens E aí Tchau, tchau. Tchau.